As torcidas estão sendo perseguidas com muitas seguranças durante os jogos, que as torcidas estão não tendo acesso a alguns lugares que eles antes tinham e que tem muita segurança dentro dos jogos do Botafogo contra, diz ele, as torcidas organizadas do clube. Eu queria que você pudesse falar algo em relação a isso também. Não, não tem, primeiro, não tem nenhuma, nenhuma, não tem nada contra as torcidas organizadas e nenhuma ordem para que seguranças ajam contra as torcidas organizadas. O que aconteceu e também aconteceu com alguns conselheiros, como era uma entidade política, haviam alguns hábitos que nós cortamos e nós, Botafogo S.A., não é o Adalberto. Então, tinha conselheiro que se sentia no direito de entrar no meio de um treinamento e vocês devem ter presenciado isso como imprensa e falar com o técnico enquanto os jogadores estavam se hidratando. E nós cortamos, o conselheiro não entra mais, o conselheiro do Botafogo, nem do Botafogo S.A., nem do UFC, não entra mais no meio do treino. Existiam torcedores que tinham carta branca para circular porque tinham ingerências políticas, tinha um grupinho dentro do conselho e que entrava de um setor no outro, ia no vestiário cobrar jogador e não vai. Os seguranças a gente aumenta porque a gente sabe que quando o time está mal, a gente tem que dar segurança para os nossos jogadores e para os nossos funcionários. Então, a gente aumenta a segurança e todos os clubes fazem isso, até para a proteção do nosso patrimônio, que são os nossos jogadores. Não dá para voltar a torcida do Botafogo aonde a fiel força sempre ficava? Porque dá uma tristeza olhar às vezes para a arena e não ter muita gente ali. E a gente se acostumou a ver a torcida do Botafogo ali próxima à churrasqueira. Não é possível abrir um pedaço do bronze para que a torcida organizada, que vai cuidar das cadeiras, porque afinal de contas o estádio, a arena é do Botafoguense. Não dá para rever a possibilidade dele, porque é tão estranho ver a torcida dona da casa atrás do campo torcendo. Não dá para renegociar isso ou trazer eles ali para o setor de bronze? Ótima pergunta, até porque já me fizeram isso. O setor bronze estava destinado para as torcidas organizadas. Elas que não quiseram. E desde o início foi feito que nós faríamos um setor popular, porque a gente não teria dinheiro para reformar todos os banheiros, etc. E teria um setor popular para a pessoa de baixa renda poder pagar R$ 9,90 e assistir todos os jogos do Botafogo, que é o sócio torcedor mais barato, acho que do Brasil inteiro. O Juninho, que é presidente da torcida, a que eu também prezo muito, ele falou que as pessoas só iriam usar o setor bronze se tirassem as cadeiras, porque a torcida gosta de ficar em pé, gosta de ficar pulando, então eles prefeririam ficar atrás do gol. Então foi uma opção da torcida e eu não posso tirar as cadeiras, porque essas cadeiras vão ser utilizadas em show. E não dá para ficar colocando e tirando cadeira. Se eles quiserem voltar hoje, quando recomeçar o campeonato, pode ficar ali. Sem dúvida.